Distribuição Focus Filmes Distribuição Focus Filmes E Flash é um homem livre mais uma vez. É, detetive, parece que você trabalha com uma resposta. Vamos continuar com aquele plano? E você desenvolveu. Você sabe o que temos que fazer. Tá bom, eu tô indo. Eu ia ser transferido da minha unidade, mas depois que o Flash foi solto da cadeia, isso me inspirou a não ser transferido. Eu nunca fui uma pessoa de desistir de nada do que eu fiz. Eu fiz um juramento, que é servir e proteger. Eu tinha a missão de acabar com o maior traficante de drogas, que nas ruas era chamado de Flash. Flash tinha um sargento na sua folha de pagamento. Sargento Rivera, o meu próprio chefe. Eu já tinha percebido o que o sargento Rivera estava fazendo. Estava criando uma guerra com os motoqueiros com a ajuda do Flash. Os dois queriam assumir a rede de drogas dos motoqueiros. Eles estão armando pros motoqueiros com assassinos que o Flash estava contratando. O Flash continuou a matar o seu próprio pessoal, porque ele não podia confiar em mais ninguém. Eu também estava ciente que os motoqueiros tinham um plano. Eles estão tentando se posicionar para comandar a cidade. Eles também estão tentando armar por Flash. Como eu disse, eu tenho uma missão que é acabar com todos eles. Flash e a missão dos motoqueiros são como um jogo de xadrez. Então, eu decidi entrar no jogo. Eu vou ficar um passo à frente e vou acabar com eles. Mas antes, eu vou esperar o movimento que os motoqueiros vão dar em direção ao Flash. E então, eu vou me posicionar para o checkmate. Guerra nas ruas. Versão brasileira, Artway Filmes, São Paulo. Atenção, todas as unidades. Precisamos de reforços. Positivos. Suspeitos avistados. Estamos nos perseguindo. Estamos de volta. Uma das nossas fontes acabou de nos passar que a localização é um dos principais pontos onde muitos motoqueiros têm se encontrado. Esse é um alerta a todos os motoqueiros. Por favor, tomem cuidado. Ainda não sabemos se é homem ou mulher, mas acredita-se fortemente que seja uma mulher. E, senhores, se um de vocês é um motoqueiro, você precisa ter muito cuidado. Onde isso ocorreu, pode não ser o melhor lugar para você. Aí, se liga nessa mina. Eu estou latindo. Latindo para ela. Ai, não mexe com ela, cara. Ela fudeu com todos os motoqueiros. Deixa ela em paz. Eles não põem dinheiro no meu bolso, cara. Aí é com você, irmão. É, fica na paz, cara. Alô, é nóis. O que ouviu isso, cara? Que louco. Fica na paz, velho. A vítima foi encontrada sem vida. Os suspeitos não foram localizados. Quem é? É o Rivera. Suspeito avistado na 231. E aí, cara, beleza? Ei, sargento. Sargento Rivera. Unidade móvel na escuta. Unidade móvel. Sargento? Beleza. Como é que está indo na sua unidade nova em homicídios? Nós temos alguns casos em andamento. Uns assassinatos relacionados a motoqueiros. O mais particular é o caso da Lady Rider, é o que está em andamento agora. É, eu sei. O capitão aqui quis que eu te ligasse pra me atualizar dos homicídios que estão relacionados com narcóticos. Porque nós temos uma reunião com o Sade chegando e eu tenho que estar preparado. Claro, eu também tenho que me preparar, sabe? O meu capitão vai ser o novo comissário de polícia, então ele quer que tudo e todos estejam preparados. E é por isso que eu estou aqui hoje, pra ter certeza dos novos nomes ou qualquer coisa na lista que eu precise. Sem problemas. O que precisar? Igualmente. E se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Tá bom? Beleza. Ótimo. Escuta, na verdade, eu preciso dessa lista e eu tenho que ter certeza sobre os nomes. Desde que eu cheguei, tivemos alguma mudança, qualquer que seja? A lista é bem longa e eu acredito que temos mais dois nomes adicionados. Mais dois nomes? Sim. E onde está a lista? Tá aqui a lista. Tem mais dois nomes dela, Matthew Johnson e Blair Curtis. Tudo bem, então. Eu vou deixar isso bem claro, temos só mais dois nomes nessa lista, e um é Matthew Johnson e o outro é Blair Curtis. Isso. Nada mais mudou? Não. Tudo bem, obrigado, sargento. Obrigado. E faça um favor, toma conta do meu garoto Mike pra mim. Ele é o número um e tá me ensinando algumas coisas aqui. Que bom, ele é o cara certo pra esse tipo de trabalho com você. Ele é. Com certeza, se cuida, sargento. Muito obrigado. Muito bem. E aí, beleza? Flash, é o sargento Rivera. É, escuta, tem mais dois nomes na lista. Bull e Blaze. Você tem que tirar eles o mais rápido possível. Eu tenho um jeito pra cuidar dessas situações. Chino! Ô, JP. Fala, meu velho. E aí? Beleza. Grande cara, o Flash tem uma outra ideia genial. Tudo bem? Estamos trocando toda uma nova família agora, tá bom? Olha o que vai fazer. Fale com seus garotos quando estiverem prestes a pegar alguém. Nós queremos que pareça que a Lady Rider fez isso, sacou? Tem que ser do jeito que ela faz as coisas. Uma vez aqui, uma vez aqui, aqui e uma vez aqui, entendeu? E você tem que cortar a ponta inteira do pinto fora. Tá ligado? É assim que ela faria. A gente vai se livrar deles, cara. A gente tem a bandana dos motoqueiros, tá? O cabelo comprido. E por acaso, nós temos a jaqueta. Igualzinho à que eles usam. Quer saber? Tá ligado? Eu tenho o cara perfeito pra essa jaqueta. Ah, é? É o Paquito. Ele faz o trabalho. Muito bom. Tá certo. Sabia que podia contar com você. Convime, eu entendi. Olha, isso é tudo novo. Então explica direito pra ele que vai dar tudo certo, tá? Essa é a Lady Rider. É dela que estão falando na TV. Ela tá cortando o pau de todo mundo. Pode crer. Tá certo. É, o Flash, que sempre vem com essas ideias. Sacou? Tudo bem. Então tá. Tudo bem. Tamo junto. Beleza, vai ser feito. Tocai, parceiro. Se cuida. Agora é com os garotos, tá? Alô. Me dá a porra do dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Me dá o dinheiro logo. Eu não tenho nenhum dinheiro. Me dá o dinheiro. Me dá a porra do dinheiro, vadia. Tá bom, só não me machuca. Tudo bem. Você vai se arrepender. Você não sabe de quem é esse dinheiro. Foda-se de quem é esse dinheiro. Esse dinheiro é do povo. Foda-se o Bruno. Bruno não vai ficar contente. E aí, cara. Como vai? Tudo bem? Quanto tempo? Olha, eu tenho uma coisa pra você. Eu vou pegar. Ei, quanto tempo? Eu não te vejo. É mesmo. Tudo bem. Aqui está o que a Agência de Segurança Nacional pediu. É uma lista bem longa. E tem dois nomes novos aí. Uau. É uma lista bem longa. É, eu tô surpreso. O novo Sargento Rivera nunca te deu uma lista antes? Ele vem aqui o tempo todo pra pegar atualizações. Bem, você sabe que eu e o Sargento não nos damos muito bem, não é? Então? Ah, tudo bem. Deixa eu te acompanhar. Tudo bem. Ei, tchau. Até mais. Pronto. Até mais. Tchau. E aí, colega. E aí, cara. Vai. Anda logo. Sai fora, mano. Sai fora, porra. Como assim, Blaze? Mesmo? Por que vocês ficam voltando aqui? Vocês, caras, estão fora. Vocês ficam vindo aqui, estuprando as mulheres. Vocês envergonham a família. Vocês estão envergonhando a todos. Ninguém faz isso. Vocês estão fora. Vocês estão fora, caralho. Entendeu? Ei, o que foi, meu? Qual é, Blaze? O que foi, cara? A gente está fazendo negócio faz tempo. Olha para o O. Ele está começando a ficar quente. Vocês ficam por aqui, violentando as minas, fazendo perguntas que nem os policiais. Quem vocês pensam que são, caras? Oh, que droga. Calma, calma aí, calma aí, calma aí, amigão. Calma aí, cara. Calma. Esses caras são gente do Dave. Eu conheço eles. Esses caras são gente do Dave. Eu conheço eles. Pode ficar de boa. Não esquenta. Não esquenta. Fica de boa. Deixa eu falar com você, meu. Pode ficar tranquilo. Não se preocupe. De boa. É isso mesmo. É isso aí. É. Falou aí. Bruno? Espera. Bruno? Oi? Telefone. Obrigado. Alô? A gente precisa falar. Quero fazer um acerto com você. Tá bom. Mesmo lugar? Mesmo lugar, cara. Você sabe onde é minha casa. Ok. Eu tô vendo você. E aí, Flash? Bom te ver. E aí, Bruno? Entra. Senta aí, cara. Vejo que gosta de jogar. Então? Obrigado por ver. Então por que eu estou aqui? Irmão, você sabe. Eu quero falar de negócio grande. Você sabe que eu tenho um departamento de polícia no meu bolso. Com um novo comissário, eu vou ser ainda mais poderoso. Meu velho Dave e eu nos conhecemos há muito tempo. E eu sei que você o conhece bem também. Eu acho que nós três, nós podíamos ser grandes, assumir toda a cidade. Não, não. Você não entende. Eu entro e saio quando eu quero. Meu dinheiro é meu. Eu faço o que eu quero quando eu quero. Eu não preciso de você pra isso. E eu não tô interessado em parcerias. Mas já que o velho Dave está preocupado... Eu não vou ter problema com o velho Dave. É um dos originais. Começou os motoqueiros. Olha. Eu conheço os fatos da sua rede. E ele compra produtos de você. Mas esse é negócio dele. E eu não tenho nenhum problema com isso. O negócio dele é negócio dele. O meu é meu. O seu é o seu. Você faz o que quer e eu faço o que eu quero. Simples assim. Assim que o comissário estiver no poder... Acabou pra você, cara. Valeu pelo aviso. Mas seja lá o que fizer. Não me fode, cara. E não fode com mais nada que eu faço. Beleza. Aproveita o jogo. Tô vendo que você gosta de jogar sozinho. E não fode com mais nada que eu faço. Tô esperando, cara. Não me esquenta. Eu tô sabendo. Olha, você já sabe. Cheque mate. Detetive Rodrigues falando. Escuta. Detetive Rodrigues. É o velho Dave? Oh, é o velho Dave. O quê? Ele mesmo. Eu recebi uma informação que acho que vai ser benéfica pra você. Você achou? É. Ok. Acho que você tá fazendo uma boa ação. Ok. Eu vou lembrar disso. Vou esperar sua ligação. Ok. Bruno. Ligação. Obrigado. Alô? Ei, Dave. E aí? Sim. É tudo nosso. Não, já falei. Seu desgraçado. É esse aqui? Vai, vai, vai. Eita aí, vai. Toma isso, seu filho da puta. Ei. Cara, ele fica por quê? É esse? É esse o cara? É esse, filho da puta. Esse cara te roubou? É esse mesmo. Temos que mandar uma mensagem pro Flash. Beleza. Limpe essa merda. Alô? Oi, Galo. E aí, como tá? Fala aí, Chino. É, eu falei com o Op. Falei com ele sobre sargento e tudo mais. Ah, bom. É, ele sabe do acordo. Tudo certo? Então você resolveu aquilo? Exatamente isso. Como eu te disse ontem. Nós somos bons. Mas eu falei com o Op. Beleza. Se cuida. Me dá cobertura. Legal. Se cuida. Fique em paz. Até mais. Alô, agente Adele. Como eu posso te ajudar? Agente Adele? Sou eu, Manny. Ah, Manny. Eu tô tão chateada com você. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu vou te recompensar. Escuta. Eu preciso de um grande favor. O que você quer de mim agora? Eu preciso que você cheque dois casos. Tá bom. O caso dos irmãos Jones e o caso do Harold Smith. Tá certo. Me dá um minuto. Bom, aqui diz que o caso do Harold Smith foi fechado pela polícia de Nova York. Mas aqui consta que ainda tá ativo. O que significa que provavelmente uma investigação em andamento pela nossa agência federal. Como assim ainda está ativa? Nesse caso, aparecia fechado. É, Manny. Sempre vai aparecer fechado pra você. Mas nós da agência federal somos os únicos que temos acesso a isso. Ah, tá certo. E quer saber, Manny? Fica ainda melhor. Sandra, a mãe? Ela ainda tá viva. Pois é. E ela é uma informante ativa. Pela mesma unidade, NARCS. Ela ainda tá viva? Ela tá trabalhando pra nossa agência federal. E os irmãos Jones? Ainda tem uma investigação ativa com eles pela nossa agência. E eles também têm um informante. E eu tenho uma localização dela. Ela tem um endereço em Nova York. Olha, eu vou precisar de tudo que você tiver desses casos. Tudo bem. Pode me encontrar no estacionamento? Tipo em... 20 minutos? Ok. Tá certo. Eu te vejo lá. Eu agradeço muito. Obrigado. Tá tudo bem, Manny. Eu gosto muito de você. Eu agradeço. Tá legal. Tchau. 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 Vinho mais rápido que eu pude. Oi. Como vai? Tudo bem. O que temos aí? Tudo que você precisa, vai encontrar aqui. Tá. Bom. Muito bom. Quer esse? Isso é bom. Bom mesmo. E todos os arquivos estão nesse disco. Eu quero dizer, tá tudo aqui. Lembra, você não sabe de onde veio isso. Eu tô colocando o meu na reta por você. Conhece o sargento Rivera? Uhum. Foi ele quem atirou em mim. Aquele filho da mãe tá tentando armar pra mim de novo. Mas tudo bem. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele e com toda a organização dele. E também com o Flash. E vou acabar com todo o resto. Eu tenho trabalhado nisso. E eu tô muito perto. Mas isso vai ajudar muito. Eu te agradeço mesmo. Isso vai encerrar essa história. Adele. O capitão só fica preso aos números. Números que o sargento Rivera dá pra ele. E são bons números porque ele pega essas informações com o Flash. Esse é o único jeito. Meu capitão está sendo politicamente correto. Mas ele não dá ouvidos para o que eu estou tentando dizer. Você me ajudou. Você tomou conta de mim quando eu fui baleado. Só que dessa vez, eu não vou permitir que ele me machuque de novo. Eu vou acabar com ele. Tudo bem. Eu devo a você. Olha, se tiver mais alguma coisa que você precisa, só me dizer, tá bom? Tá legal. Obrigado. Mesmo. De nada. Olha, eu tô falando sério. Vê se se cuida. Muito cuidado. Tá bom? Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais. Se cuida. Detetive Johnson, como eu posso te ajudar? Detetive Johnson, eu tenho o que precisamos. Oi, Barry. Oi. E aí? Como tá indo? Muito bem, até agora. Faz tempo que eu não te vejo. Deixa eu perguntar uma coisa. Quais são os seus planos? Bom, eu tenho pensado nisso e eu tenho o que fazer. Tem certeza? Sim. Você sabe com o que está competindo? Você está pensando na sua filha? Está pensando em você mesma? Lembra de uma coisa. Era pra você estar morta. Você esteve longe por muito tempo. Ninguém sabe que você foi vista. Está claro isso? Você entendeu? É, eu entendi. Ok. Está bem. Você é tudo que eu tenho. Eu garanto que vou fazer tudo ficar bem. Tá bom. Eu vou levar você pra cidade. Tá bom. E aí? Chega mais. Tudo bem. Esse é o Flash. Agora ela está no ponto. Está entusiasmada. Ela está boa pra ir. Você não é tira. Não é um rato, é? Claro que não. Eu não sou nada disso. Bom, se ela está no ponto, então ela é boa. Vou dar uma olhada. Não me fode, hein? Eu tenho contatos. Tá tudo bem. Tamo junto. Eu acabei de conhecer o Flash. Pegamos ele. É, então... O que ele disse? Porque nós temos que armar pra ele. É guerra. Ele falou comigo. Ele só disse que vai me checar. Só isso. Ok. Muito bem, então... Nós vamos ficar observando ele. Nós vamos proteger você. Você não tem que ter medo de nada. Pegamos ele. E... Tenha certeza. Fique limpa. Você está segura. Ok. Tá bom. Beleza. Beleza. Polícia. Não se mexa. Deixa eu ver suas mãos. Oh, é, cara. Vai com calma. Calma, cara. Oh, é. Sai do carro. Sai do carro. Ah, eu sou só um mensageiro. Eu falei pra sair do carro. Anda. Sai logo. Anda logo. Eu já disse. Eu sou só um mensageiro, cara. Eu vou te observando o dia inteiro, meu amigo. Te seguindo o dia todo. Mãos pra trás. Anda. Oh, é. Eu tenho família, cara. É, eu sei. Eu também tenho. Vamos logo. Eu só tenho que trabalhar, cara. É, eu sei. Eu te entendo. Vem. Ah. 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 Vamos lá. Qual é o seu nome? Felipe James. Quanto tempo trabalha para eles? Só alguns meses. Só alguns meses? É. Olha, cara, você podia me dar uma chance. Por quê? Me dá uma chance, sabe qual é? Sabe que eu estou te seguindo? E quer uma oportunidade? É isso mesmo? Tanto faz. Eu faço qualquer coisa, cara. Eu não estou nem aí, sabe? O que vai fazer por mim? Bem, você já ouviu sobre a Lady Rider, certo? É, é, é. Olha, eu tenho que saber de alguém que... Sabe, eu acho que eu coloco em contato com você. Sério? Então conhece a Lady Rider? Conhece algum desses jogadores aqui? Esse cara aqui? Conhece ele? E esse aqui? Não conhece? Não. E esse aqui? Não. Ok. O único motivo pelo qual eu te trouxe aqui é porque eu estou te seguindo. E eu sei o que pretende. Você meteu a mão no pote de biscoito. Está vendo isso aqui? Eu quero saber o contato disso. A gente pode, sabe? Eu posso te colocar em contato. Mesmo? Eu tenho trabalho amanhã, cara. Sabe? Eu... Droga, eu... Eu te coloco em contato com ela amanhã. Amanhã. Está certo? É o que eu quero que você faça. Me leve para a sua conexão. Amanhã. Depois que você terminar a sua vada. Ok? Vai me levar até a Lady Bride. Entendido? Está legal. Isso aqui fica comigo. Oh, 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 oh. Como assim? Olha, cara. Eles vão me matar. Ah, vão te matar, é? Eu preciso levar isso, cara. Qual é? Você vai ter que dar um jeito de sair daquela merda. Mas eu estou te falando. Você tem sorte de eu deixar você ir. Te dei a oportunidade. Você não vai me ferrar. Está entendendo? Entendeu? Sim, senhor. Essa é sua última chance. Olha lá o que vai fazer. Entendeu? Sim, senhor. Isso aqui fica comigo. Legal, agora eu estou entendendo tudo. Sonja, como é que você está? Bem. Olha, eu preciso de um favor. Eu preciso que você faça isso agora. Tá bom. Aqui está. Obrigada. Escuta. Deixa a porta aberta. Pode deixar, querido. Obrigado. 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 Bom, quem conseguiu fazer isso? O David tem que usar um terno. Eu estou aqui para fazer o que eu tenho que fazer. Você pediu para eu vir e eu estou aqui. Bem, minhas organizações estão te observando. Queremos que se unam a nós. E ficar do fora das ruas faz tempo. Vai ser um novo começo para você. Para quando você vai querer esse negócio? Espere minha ligação. Eu vou esperar. Fala aí, Blade. E aí, irmão. Como é que é, cara? Fala. Tudo bem? E aí, Galo. E aí, Paquito. Como é que você está? Tudo bem? Firmeza? Certo. Beleza? De boa? Espera para ver. Cara, olha isso aqui. Olha, e batom também? Não, não com esse. Se liga. Ah, nossa. Eu vejo a semelhança. Muito bom, né? Ele pode conseguir. É assim que você tem que parecer. Beleza? Vê se isso serve. E tem que usar o capacete. Agora me faz um favor. Eu quero que você use a esquerda e a direita. Pega a faca e enfia do jeito que você quiser. Corta o pau fora. Corta o que você tiver que cortar. Mas faz acontecer. Entendeu o que eu estou dizendo? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Faça isso, seja lá como for. Tudo bem. Experimenta isso. Posso. Beleza? Beleza. A motoqueira de verdade. Olha só essas botas, cara. Exatamente. Agora é isso que está acontecendo. O JP quer todos os caguetas e todas as vadias. E tudo limpo. E para que tudo dê certo, o JP quer que acabem com todos os caguetas, as vadias e todo mundo que está nas ruas. Beleza? E é isso que vamos fazer. Estamos tentando me proteger. Proteger você. Você, você e ele também. Está entendendo? Nós vamos confundir todo mundo. Tem uma investigação acontecendo e eles acham que tem uma mulher aqui fora matando. Mas quer saber? A verdadeira Lady Rider é ele agora. Ah, é mesmo? Que inteligente, cara. Pode querer. Isso vai funcionar mesmo. Eu estou sentindo, cara. E você? Esse é o cara que eu quero que você pegue, beleza? Faça acontecer. Amanhã, sem falta. Acerta ele. Da esquerda para a direita. Corta fora. Qualquer coisa. Da esquerda para a direita. O tempo todo. Você tem que cortar o pau fora. Faça acontecer. Amanhã. Amanhã, entendeu? Beleza, vai lá. Falou, caras. Vou nessa. Valeu. Excelente. Excelente trabalho, cara. Tenho certeza que todos viram o OP. Beleza? É isso aí. Muito obrigado, cara. Obrigado. Até mais. Vamos com eles mais tarde. Me escuta bem. Isso aqui é um novo começo. Eu estou limpando tudo. É um novo começo. E como foi a reunião? O velho Dave está dentro. Ótimo. Ótimo. Perfeito. É ótimo que esteja tudo correndo bem. De qualquer forma, isso é pra você. Ah, que braços fortes você tem. Eu tenho tudo de bom aqui. Você é pilota? Pilota. E você? É claro que sim. E o que mais você faz? Eu sou um mensageiro. Você podia ser um carteiro. É. Eu podia fazer isso. Por que a gente não vai lá pra cima? Pra onde? Subindo à esquerda. Vai, cobre a sua cabeça. Eu vou tomar banho. Mas por quê? Confie em mim. Eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer valer a pena. Aqui é o Lenny Dido, News News Today. Nós estamos localizados e seguindo o caso que todo mundo está falando. É claro, o caso da Lady Ryder. Ainda está sendo investigado pela polícia, mas a apenas 90 metros daqui, outro motoqueiro foi encontrado morto e infelizmente castrado. Nós estamos seguindo a história até o fim. E queremos que você fique com a gente. Repórter ao vivo, Lenny Dido, News News Today. Carteira e documento. O que eu fiz, policial? Não faça perguntas. Você não está aparecendo policial. Olha só, vadia. Carteira e documento agora. Vai logo. Tá bom. Seu nome é Debbie? Sim, senhor. Agora. Inspetor, vá para a cena do crime. Eu quero que o Lenny volte aqui o mais rápido possível. Ele foi suspenso. E eu passei o caso da Lady Ryder para o detetive Johnson. Hum, entendi. Eu vou pegar ele agora e trago ele aqui. Sargento, o que é? Inspetor, como está? Sargento. Capitão? Sente-se, sargento. Eu vou verificar a cena do crime. Agora mesmo, por favor. Vai em frente. O que eu posso fazer por você? Detetive Manny Rodrigues. Ah, ótimo. Muito bem. É o seguinte. Ontem, supostamente, ele prendeu alguém que ele diz que é suspeito. Ele não fez a papelada direito, entendeu? E depois ele deixou o suspeito ir, sem ao menos me informar sobre isso. E nós temos um outro problema aqui. Ele nem mesmo se preocupou em entregar a evidência de drogas. Ok. E fica mais interessante. Aquele suspeito que ele deixou ir foi assassinado. É. É o mensageiro. O serviço de correios. Ele está na cena agora, com o detetive Johnson e o detetive George. Olha, eu vou tirar ele do caso. Essa vai ser a última coisa com que ele vai trabalhar. Legal, parece ótimo, mas... Eu sei que ele é o seu amigo. E eu também sei que ele é amigo do inspetor, tá bom? O problema está aí. Ele fudeu com tudo sob minha vigia, entendeu? Eu tenho que fazer dele um exemplo. Que quando você comete erros assim, você sofrerá as consequências. E é por isso que eu quero incriminá-lo. Não, ô, 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 epa, calma aí. Vamos falar sobre isso. Olha, eu já mandei o inspetor pra lá. Ele vai voltar aqui e eu vou pegar o caso da Lady Ryder e vou passar pro detetive Johnson. Uhum. Esse é o número um. Número dois, assim que ele for suspenso. Ah, é isso que vamos fazer. Nós vamos suspender ele. Nós vamos rebaixá-lo. Nós vamos colocá-lo em patrulha. Ok, vamos falar pra ele ficar quieto. Até a poeira sentar com o que está acontecendo comigo. Então você e eu vamos fazer isso. Isso parece justo. Muito bom. Mas, capitão, me escuta. Eu acredito que ele... Considere feito. Obrigado, sargento. Obrigado, capitão. Obrigado por essa evidência. Tudo bem. Merda. Você viu alguma coisa? Desculpa, eu não vi nada. Desculpa. Obrigado pelo seu tempo. Tudo bem. Ah, inspetor. Ouça, o capitão e eu recebemos uma mensagem do sargento Rivera sobre um carteiro e uma suposta prisão que você fez. O inferno se abriu lá no escritório. E agora o capitão quer que você volte imediatamente. Ele está assim tão bravo? Todos estamos. E eu, sabe, estou desapontado. Inspetor, eu só estava tentando fazer o meu trabalho. Então faça a droga do seu trabalho. Eu tentei. Esse moleque vai me levar ao caso da Lady Bride. O quê? Você não fez o seu trabalho. Olha, o supervisor do mensageiro está aqui. Pelo menos você já falou com ele? O detetive George estava tomando conta disso. Agora é o detetive Johnson que está cuidando. Então vamos até lá. Tá legal. Qual o seu nome? Mickey Mouse. Se você me ver, você não vai me conhecer. Nada de Barry Motson. Se eu ver você, você não me conhece. E o garoto? Philip James. Tá. Pode me falar mais sobre ele? Onde ele morava? Com quem ele morava? Morava com a mãe dele, na cidade. Ele era um cara bom. Ele era um cara humilde. Então acha que ele era humilde? E foi cortado como um porco? Sabia que eu prendi ele ontem? Não. Não sabia. Ele estava em posse de cocaína. Me dá uma ligada. Beleza. Ei, ei, vem aqui. Eu quero falar com você. Venha, vamos até ali. James, eu volto. Tá enrolado aqui. Você tem que voltar assim que possível para ver o capital. Olha aqui, inspetor. Tudo que eu tô tentando fazer aqui é o meu trabalho, ok? Esse cara ia me levar até o caso da Lady Rider. Tá legal? Ia me levar até ela hoje à noite. Infelizmente, ele foi esfaqueado. Você jamais deveria ter feito isso. Sem mencionar que você destruiu evidências. Esse rapaz ia ser o meu informante. Entendeu? Isso é uma coisa que fizemos antes. Não é a primeira vez. Eu tava tentando fechar o meu caso. Bem, o sargento Rivera já atribuiu o seu caso para o detetive Johnson. Merda. Tá falando sério? Sim, senhor. Vai permitir isso? Isso está fora da minha alçada. Já foi aprovado pelo capitão. Você não só foi transferido, como também foi rebaixado e suspenso. Tudo aprovado pelo capitão. E é por isso que ele quer que você volte para o comando. Inspetor, esse sargento armou pra mim. Não só armou pra mim, mas passou dos limites com isso. Você provocou o Manny. Não acredito nisso. Bem, acredite. Ele está te incriminando. Mas o que você vai fazer por mim? Dá pra fazer alguma coisa? Tudo foi aprovado pelo capitão. É por isso que ele quer que você volte. Não acredito nisso. Quer saber? Eu vou ver isso. Tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Eu agradeço. Beleza. Você não podia... O que está acontecendo? Mike. Armaram pra mim. Ele armou pra você? Pode ter certeza. Armaram pra mim. Você disse que ia manter o Rivera longe de mim. Merda. Como pode trazer ele pra cá? Está dizendo que o sargento Rivera armou pra você? Ok. Você confirmou as drogas? Você não confirmou as drogas. Você deu processo na prisão? Não, você não deu. Você notificou o sargento? Não. Agora você vem aqui inventando histórias. Não que eu não tenha feito isso antes. Eu ia testemunhar. Mas antes, eu queria que aquele garoto me levasse até o contato dele. E o contato dele iria me levar até o caso da Lady Rider e aos homicídios relacionados aos narcóticos. O problema aqui, man, é que você tem sangue nas mãos. Entendeu? Isso tudo acaba aqui. Acaba aqui. Ok, agora eu vou te fazer um favor e livrar a sua bunda. Você pega a pasta do caso. Tudo do caso Rider. O caso Lady Rider vai para o detetive Johnson. E daí você vai calar sua boca, você vai baixar a bola até eu ser promovido. E uma vez eu promovido, e tudo estiver mais calmo, eu devolvo o seu escudo de ouro. Você está fazendo um acordo comigo? Você vai ser suspenso. Depois você vai ser rebaixado e nós vamos te colocar na patrulha. É isso. Meu Deus. É isso que você quer? O meu distintivo? Pode ficar com ele. Tá legal? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu estava tentando fazer meu trabalho. Tá? Que droga, Mike! Manny? Foda-se, Manny. É capitão pra você. Eu não estou errado sobre isso. Eu estou certo. Espero que você lembre disso. Isso não acaba aqui. Sim, sim. Me escuta. Ok. Você está cansado. Você está suspenso. Você está uma merda. Vai pra casa. Relaxa por uns dias e quer saber? Depois você se apresenta na patrulha. É uma ordem? É. É uma ordem. Eu vou acatar essa ordem. Mas como eu disse, isso não acaba aqui. E parabéns, comissário de polícia. Ei, foda-se, Manny. Cai fora da merda do meu escritório. Você entendeu? Seu filho de uma puta ingrato. Fala do meu escritório. Detetive Johnson? Posso falar com você? E aí, Manny? Nossa, você está horrível. Olha aqui. Não foi culpa minha. Deram caso pra mim. Olha, não tenho o que explicar. Tá bom? Eles vão te dar o caso da Lady Rider. Só que tudo isso vai ser uma perda de tempo. Porque tem uma lacuna aqui. Como assim? O que eu estou dizendo é que eles só querem que você faça uma prisão e encerre o caso. Não se importam se ela é culpada ou não. Tudo bem. Eu estou ouvindo. Eu falei com o legista. E o que ele me disse é que pode ser um esfaqueador canhoto ou destro. Então o que está me dizendo é que tem mais de um. Exatamente. Que merda. E você tem provas disso? Estou trabalhando nisso. Tá legal. Mas você tem que seguir o meu comando. Merda. Você sabe. Eu sinto como se estivessem armado pra mim. Quer dizer, é um beco sem saída. Se eu fizer a prisão daí o caso fica encerrado. Se eu não fizer a prisão o caso fica aberto eu fico mal aos olhos do capitão. Ou eu ouço você e eu me fodo. Vai na minha. Tá legal? Quero que encerre esse caso. Tá certo? Eu e você vamos resolver esse caso e eles não precisam saber. Trabalhar com você? Manny, você está suspenso e fora do caso. Você não devia nem chegar perto desse caso. Merda. Era pra você estar dando multas de estacionamento. Exatamente. Eu vou lá dar multas mas eu vou preencher essas multas pelo caminho que a Lady Rider me levar. Se é que me entende. Você é louco. Eu estou convencido. Confie em mim dessa vez. Ok? Tudo bem. Me conta aí esse seu plano. É isso que eu quero ouvir. Eu vou te contar tudo. Polícia, não se mexa. Detetive Rodrigues? Você conhece minha irmã? Ah, detetive Torres. Meu Deus, Millie. Você está viva. Eu não sei o que está acontecendo aqui mas algumas coisas estão me deixando muito irritado. Você tem muito o que explicar. Olha, se você quiser entrar eu posso te explicar tudo o que quiser. Tomara que seja bom. Manny há 10 anos eu estava envolvida com as organizações de drogas do Flash eu entregava todos os suprimentos de drogas para os traficantes dele e um dia um dos associados dele chamado Mike armou pra mim ele roubou o dinheiro e fez parecer que eu tinha roubado quando eu fui fazer a minha correria o Mike e o Flash tinham contratado um matador pra mim eu fui drogada pelo Mike e o Johnny Boy e os irmãos dele me estupraram e então o Mike atirou em mim duas vezes e depois ele plantou um pacote de cocaína em mim deixando-o sob minha posse e fazendo a cena do crime parecer que era uma transação de drogas que tinha dado errado mas eu sobrevivi aquela droga era tão forte que me ajudou a sobreviver então pela segurança da minha família e minha eu tive que continuar morta eu tirei uma nova identidade e tive que cooperar com a agência federal que é liderada pelo NARCS e eles não me acusaram de nenhum crime então eu decidi trabalhar como informante pra eles e ficar morta mas eu sempre quis me vingar dos motoqueiros e durante aquele ano logo depois eu vi uma notícia no jornal que a Laura Ryder Smith foi uma vítima pelos mesmos dois motoqueiros então eu entrei em contato com ela pra me ajudar a fazer uma vingança sim todos os dias a Lady Ryder e eu queremos nos vingar deles e quem sabe quantas mulheres também e como você sabe os assassinatos continuam acontecendo e esses assassinatos continuam sendo feitos por outra pessoa algumas vezes eu e a Lady Ryder estamos juntas e os assassinatos ainda estão sendo cometidos nós queremos vingança mas como pode ver eles ainda estão vivos eu não posso te fazer nenhuma promessa mas se colocarmos as mãos neles antes de você eu estou disposta a correr esse risco Millie onde eu posso encontrar a Laura Smith bom se você puder ir no Red Rock Café você vai conseguir encontrar a Laura lá escuta faz dias que eu tenho tentado resolver isso eu acho que isso vai preencher a peça que está faltando tem um vazamento no meu escritório é eu acho que eu sei quem é meu parceiro e eu estamos trabalhando em uma coisa eu vou te ligar logo só quero que vocês não tenham problemas tá bom tá certo boa sorte com isso tá até logo beleza detetive Johnson como eu posso te ajudar detetive Johnson sou eu oi fala aí Manny olha você não vai acreditar a Millie ela está viva na verdade ela trabalha como informante confidencial não brinca eu tenho um plano eu quero que você faça o Easy e o detetive George prender todos os caras suspeitos que temos assim quando os assassinatos continuarem nós saberemos que existem outros suspeitos procure a Lady Brider também é tudo bem então a gente se fala depois com licença eu sou o detetive Rodrigues em que posso te ajudar detetive pode me ajudar muito qual é o seu nome Laura Laura Lady Writer e o nome verdadeiro esse é meu nome de verdade não brinca eu fiz alguma coisa errada o que traz você por aqui tomando umas com os amigos por quê qual é do interrogatório detetive dez anos atrás dez anos atrás eu tenho que refrescar a sua memória você é um detetive devia saber o que está acontecendo sabe que é uma suspeita eu não fiz nada de errado então não sei do que está falando eu tinha esse caso há dez anos atrás isso é que nem um circo eu sei que está faltando alguma coisa e eu estou tentando entender detetive eu não fiz nada de errado pelo menos não ainda é disso que eu tinha medo você vai me prender detetive por que eu tenho que ir quer saber você pode ir por enquanto mas lembre-se que eu estou na sua cola deixa comigo tome cuidado não faça nada estúpido agente bondes falando agente bondes aqui é o detetive rodrigues escuta nós temos que conversar agora mesmo alguma coisa errada me fala o que você quer te encontro nas docas tudo bem em vinte minutos tá legal agente bondes você tem que ser claro comigo tem que me contar tudo tá escondendo alguma coisa como assim cara do que você está falando eu acabei descobrindo pela sua agência que a mili torres e a laura smith ainda estão vivas e estão trabalhando para a sua agência eu vou esclarecer desculpa eu peço desculpa olha nós precisamos nos proteger isso é o certo ok nós temos que protegê-las e tem muitos vazamentos no seu departamento tem muitos mesmo cara eu não podia contar escuta meu parceiro e eu nós colocamos todas as fichas na mesa nós confiamos em você e eu já disse somos só nós dois trabalhando com vocês e somos nós trabalhando juntos e você tem que entender que agora nós não podemos ter nenhum erro aqui e eu preciso saber de tudo de tudo mesmo olha muito bem ok isso é o que temos dê uma olhada e aí como tá irmã ei Blaze senta aí valeu Blaze você tem que ficar longe de problemas é eu sei você vai voltar para maconha se continuar saindo com esse lixo de gente gente não boa você tem sorte que eu sou uma mulher cristã senão eu pegaria essa bíblia e tirava essa merda de você à força agora não volta até você estar bem a mamãe e o papai devem estar se virando no túmulo por causa da sua merda você tem que ir e se organizar entendeu Blaze é eu entendi eu quero que você saia agora ah tá bom não Blaze me escuta não volta até você se resolver ah tá não não Vamos lá. Ai, merda. Perseguição, perseguição, ele tá fugindo, reforça. Preciso de uma unidade de apoio. Uma unidade de apoio, eu tenho uma perseguição. Nas avenidas Lafayette e Black. Copiado, eu tô indo pro apoio. Seu merda. Não se mexa. Entendi, nós estamos mandando reforços. Suspeito armado na 4236. Tomem cuidado. Vamos lá. Ei, Blaze. Você vai me contar sobre os motoqueiros, certo? Sem besteira. Anda. Anda logo. Eu não tenho tempo pra besteira. Palhaço do caralho. Lady Brider. Isso mesmo. Caramba, cara, você tá ótima. Valeu. A gente devia sair um dia desses. Ah, eu vou precisar de uma cadeira maior pro meu bicho. Ah, é. Brinde a você. É, você gostou? Ai, caramba, bebi muito. Ok. Eu te encontro lá atrás. Vou pegar minha moto. Anda logo, querida. Uau, como você chegou rápido. Vamos, tira a roupa. Tira o capacete. Deixa comigo, seu filho da puta. Não acabou ainda. Não fica aí parada. Pegue a outra perna. Tá bom. Alô, eu sou o detetive Johnson. E aí, beleza? Muito bem. Eu preciso que você e o seu parceiro façam as prisões de todos os suspeitos que temos. Todo mundo relacionado ao caso Lady Rider. Os homicídios, os narcóticos, tudo bem? Prendam todos eles. Sem problemas, irmão. Tudo bem. Agora, Shino, faça um favor a si mesmo e me conta sobre os motoqueiros. É só isso que eu quero. Eu não sei de nada, cara. Tá bom, já chega. Eu vou te fazer um favor, mas você vai me fazer um favor, certo? Eu não sei de merda nenhuma. 9-1, hein? Quem posso ajudar? Olha ali, ela tá vindo. Quem? Laura Ryder. Prende ela, antes que ela faça alguma burrice. Beleza. Tudo bem? Entendi. Ei, o que tá fazendo? Posso te ajudar, policial? Sim, você vem comigo. O que eu fiz? Você é suspeita de um assassinato. Eu tenho meus direitos. Sim, você tem. Eu vou ler eles pra você. É você mesma que eu quero ver. O que quer dizer? Eu vou te explicar. Eu vou voltar 10 anos. Você devia estar morta. Esse era o meu caso. Essa era a pista perdida que eu procurava. Eu não sei o que você faz aqui. Eu só sei que eu vou te prender agora. E fica quieta. Porque eu tô do seu lado. Eu sei que é estranho, mas eu tô do seu lado. Tá legal? É por sua segurança. E também da sua filha. Você me entendeu? Sim, eu entendi. Eu entendi. Pronto, ela é toda sua. Vem, vambora. Bem-vinda ao hotel da penitenciária. Você acha que isso aqui é um show? Era. Eu não quero ver sua bunda aqui de novo. Manda ele se vestir lá fora. Aqui é o Lenny Di do News News Today. Acabamos de receber a informação que no meio desses arbustos e algumas quadras daqui, um jovem foi encontrado, infelizmente morto e também castrado. Agora, esse é o primeiro desse tipo de crime nessa área. Entretanto, a área tem sido frequentada pelos motoqueiros. Nós não sabemos pra onde os detalhes dessa investigação vão nos levar, mas vocês podem ter certeza que vamos trazê-los a vocês assim que tivermos mais informações. Lenny Di, repórter ao vivo do News News Today. Ela finalmente pegou esse fodido. Pois é, até que enfim pegou esse filho da puta. Não tem almôndegas aqui. Ei, detetives, o que temos aqui? Ei, inspetor. Outro caso da salsicha. É, parece que finalmente resolvemos o caso. É, tá aparecendo. Finalmente. Finalmente. E aí, cara, o que temos hoje? Ela finalmente pegou esse fodido. Bom, vou dar aqui. E aí, Blaise? Ei, aquele Johnny Boy, cara. Ele tá com problemas agora. O quê? Mas bem aqui? Ai, caralho! Ei, eu não estuprei dor de garota, né? Eu não estuprei ninguém, irmão! Eu resolvo pra você. Valeu mesmo. Ei, eu juro! Eu não fiz nada, cara! Detetive Johnson. Inspetor? Por favor, me digam que esse caso está encerrado. É, nós quase encerramos o caso. Estamos bem. Lembre-se, nós só temos menos de 12 horas pra ir. Menos de 12 horas pra ir. É, é. Lembra disso? Menos de 12 horas pra ir. É, a gente tá tomando conta disso. Você entendeu? Menos de 12 horas. Nós sabemos. Hum, tá bom. Muito bem, garotos. O que temos? Mesma coisa, lugar diferente. Jenny, tudo bem, vai. Espera no carro. O que foi, Jenny? Muita salsicha essa semana. Qual é, pessoal? Dá um tempo. Vocês são do homicídios. Essa aqui não é a área dela. Caramba. Tá bom, tá bom. Acho que a gente vai ter que mudar o cardápio. Merda. Seus idiotas. Olha, não se preocupe. Eu vou entregar um relatório com algumas fotos na sua mesa, tá bom? É, faça isso. Tá bom. E aí, cara? Vai ficar bem? A gente vai trocar o cardápio pra um onda e ganha. Cala a boca. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Detetive, você vai ficar um pouco surpreso em receber uma carta dessas. Agora, guardas e detetives geralmente não recebem cartas assim em casa. Detetive Johnson? Sou eu, Manny. Olha, você não vai acreditar nisso. Eu recebi um pacote pelo correio. É do comissário de polícia. Ele explicou pra mim por que ele tá se aposentando. E ele tá a par do que aconteceu comigo. Estavam armando pra mim. Olha, nós temos dois dias pra fazer isso. Antes que eles façam a minha transferência. Você tem que me pegar de manhã, às oito da manhã. É, eu entendi, entendi. Vamos seguir com o nosso plano. A gente se fala mais tarde. Até mais. Que Deus me ajude. Oh, merda. Johnson, eu odeio te colocar nisso, mas eu não tenho escolha. Vou colocar o distintivo. Comissário. Detetive? Esse é o meu parceiro, Detetive Johnson. Prazer em conhecê-lo, comissário. Prazer é meu. Eu recebi o pacote ontem pelo correio. Eu fiquei chocado com o que eu vi. Por isso estamos aqui hoje. Você deve estar um pouco surpreso em receber uma carta dessas. Agora, guardas e detetives geralmente não recebem mais cartas assim, em casa. Ainda mais com esse tipo de informação. Finalmente podemos acabar com isso, derrubando o Sargento Rivera e o Flash. Eu perdi meu juramento, que eu fiz como policial. Mas agora eu vou ter que me aposentar. Eu sei que o fato é que o Sargento Rivera só veio pra esse trabalho pra fazer o seu próprio policiamento. Durante os anos do meu pai como comissário de polícia, eu não queria que ele ficasse mal. Mas antes de me aposentar, eu ajudo vocês a derrubá-lo. Eu tenho seguido a carreira do Sargento Jimmy Rivera. Eu li todos os casos que você trabalhou. Na verdade, especialmente o incidente que ocorreu anos atrás. Você sendo baleado e também sentindo a forma que você fez com a platórica do Sargento Rivera. Eu tô do seu lado. Eu me senti da mesma forma que você. Correndo pra uma emboscada. Você tava fazendo um trabalho disfarçado. Foi pra maior operação de drogas daquele dia, com mais de 100 quilos envolvidos. 3 milhões de dólares. Eles confirmaram por um informante confidencial. 10 minutos antes de você chegar. Todo o dinheiro e drogas tinham desaparecido em questão de minutos. Sargento Rivera, junto com o Flash. E outros. Tiraram tudo pela porta dos fundos. Fizeram parecer que você tinha sido baleado. Mas a única testemunha é o traficante de drogas. Sargento Rivera atirou nele. E também atirou em você pra que parecesse que tava salvando sua vida. Eu acho que o Sargento Rivera tava no grupo da zona de campo naquele dia. Ele se tocou que ia roubar o traficante de drogas e te matar. E que os amigos pegariam todo o dinheiro e as drogas. Na verdade, eu sei que o Sargento Rivera veio pra esse trabalho só pra fazer o seu próprio policiamento. Ele tinha a sua própria missão de roubar os traficantes de drogas, entregar os traficantes que competiam contra ele e o Flash. Pra que ele pudesse dar bons números pra narcóticos. Durante os anos de comissário do meu pai, eu não queria que ele ficasse mal. Eu ia ser promovido de policial pra Sargento. Durante os meus anos de policial, há quase 17 anos, antes de ser promovido pra Sargento, eu fui designado pra treinar recrutas. Me aproximei bastante de dois recrutas. Oficial Jimmy Rivera e Oficial John Rocky. Eu era como grande irmão, mas velho. Ei, Rusty. Ei, e aí? Escuta, eu preciso que você e o Flash me encontrem no parque hoje às nove da noite. Entendido. Traga todo o dinheiro e todo o produto. Beleza. Escuta, esteja lá no horário, cara. Tá bom. Valeu. Muito bem, Flash, tá pronto? Vamos fazer. Põe as coisas no saco e no porta-malas. Põe isso no saco, é nossa responsabilidade. Vamos nessa. Olha só, relaxa. Se tivermos que atirar, amigo, nós vamos atirar, Flash. Fica de boa, cara. Confirmem a localização. Confirmem a localização. Habilitação e documento. Eu te dou apoio. Vamos revistar o carro. Não, espera, Jeff. Rock, cheque o porta-malas. Posso ajudar. Calma, tá tudo bem, cara. Não esquenta com isso, não esquenta. Ele fez um movimento. Ele fez um movimento, cara. Não se preocupa, eu fiz o que tinha que fazer. Vai indo, cara. Vai na frente. A gente te encontra lá em cima. Volta pra delegacia. Os três mosqueteiros, é isso que aconteceu. Entra no carro. Nós éramos como os três mosqueteiros. O Flash estava tentando armar para os motoqueiros. Para que ele conseguisse contato com as redes. Parece que o Sargento Rivera e o Flash têm um plano só deles. Estão limpando as evidências porque não confiam em ninguém. Desse jeito, o Flash acaba com toda a competição e todo o vazamento com possíveis ratos que trabalham para ele antes que nós continuemos. Mas assim, isso vai nos ajudar a acabar com ele. Entendemos. Você está fazendo a coisa certa. Você viu meu irmão Blaze? Não, eu não o vejo faz um tempo. Não, dá uma olhada na rua, John. Ali. Senhor Blaze. E aí, cara? Como é que está indo? Como está indo, parceiro? Como estão os negócios? Bom, está ótimo. Eu aposto que sim. Aposto que sim, meu irmão. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Está vendo, detetive Rodrigues? Esse garoto é esperto. É só uma questão de tempo para ele acabar com o Flash e o Sargento Rivera. E como você sabe? Ah, acredite em mim, eu sei. Policiais gostam de falar bastante, cara. Eu vejo e ouço tudo por lá. Uau. Você só precisa tomar cuidado com seus movimentos. Se o Flash descobrir que você está trabalhando para mim, com certeza ele vai te matar. É, eu sei, mano. Então, se cuida aí, tá bom? Que váia com Deus. E aí, Flash? Ah, meu Deus, Blaze! Ah, Senhor! As ruas te pegaram, Blaze! Eu não te disse! Uma semana depois. Quem é? Shino. Há quanto tempo, cara? Sou eu, Gonzo. E aí, cara? Como conseguiu meu número? Isso não vem ao caso. O que está acontecendo? Vou te oferecer uma chance de trabalhar para mim de novo. Eu estou de volta. É só uma questão de tempo antes de acabarem com o Flash, cara. Mas você está subindo a árvore errada, cara. Eu estou bem onde eu estou. Ei, Shino. Não seja bobo, cara. Você não percebe que está todo mundo caindo que nem mosca? Quem você acha que está pegando elas? É o Flash quem está. Ele está eliminando evidências. Eu estou bem assim. Não tenho tempo para suas merdas. Ei, por que você está tão sério? Você vai trabalhar para mim ou não? Então eu vou ficar aqui onde eu estou e você precisa parar de subir a árvore errada e fazer o que tiver que fazer pelos seus. Porque eu já tenho os meus. Muito bem, Shino. Mas se lembre que eu te dei uma oportunidade. Beleza? E aí? Oi. E aí, Bruno. E aí? Então, está tudo certo, cara? Está tudo no lugar aqui na minha área. Beleza. Vamos nessa, cara. Vamos fazer isso. Espera aí. Espera aí. Já chega, já chega. Levanta ele. Isso, põe ele aí. Quieto. Cala a boca. Cala a boca agora mesmo, filho da puta. Faz ele falar. Fala. Fala onde ela está. Cadê seu telefone? No meu bolso. Pega o telefone dele. Vai, cara. Não dá uma moça. Vamos. E aí? Onde está o Flash? Eu vou encontrar com ele agora, porra. Eu tenho que levar uma coisa para ele. Eu tive que pegar uma coisa. Onde está aquele merda? Eu vou ter que encontrar com ele agora. Eu vou ter que pegar ele agora. Muito bem. Abre. Abre logo. Eu não consigo me mexer. Deixa ele se mexer. Vira ele de novo. Tira ele do caminho. Vou ter que ligar para o Flash agora. Beleza. Esvazia o lugar agora. Tira tudo. Eu quero tudo. Beleza, chefe. Entendido. E aí, JP? Não. Não é o JP. O JP está um pouco amarrado agora. Mas vou te falar uma coisa. Você tentou me ferrar. Você tentou armar para mim, cara. Motoqueiros são leais aos motoqueiros. E no final das contas, somos como uma família. Ok? Ô, babaca. Você caiu. Eu peguei todo o seu produto. E toda a porra do seu dinheiro. E eu tenho tudo gravado. Eu tenho a lista toda. Cada policial na sua lista de pagamento, babaca. É, sim. Se lembra quando eu estive no seu escritório? Eu coloquei um grampo lá. Eu ouvi tudo o que você falou. Cara, essa porra dessa boca, otário. Surpresa, surpresa. Ah, droga. Calma. Calma aí, cara. É? Você lembra o que fez com a minha prima Millie, seu filho da puta? É. É isso. É hora de acertar as contas. E esse baixinho babaca aqui, ele vai acabar pagando por você. Porque, como eu disse, é por causa de você. Isso é um cheque mate, filho da puta. Eu te peguei. Detetive Rodrigues falando. É. Você se lembra sobre o que conversamos? Quem tá na linha, Dave? É, eu acho que eu vou te ajudar bastante. Ele tá aqui. Você tem o endereço? Estamos na Brown Place 444. Tá legal. Ei, Johnson. Era o velho Dave. Ele conseguiu. Vamos aqui no quarteirão, na Brown Place 444. Pode ir, Johnson. Finalmente te pegamos, JP. Vai ser uma pena bem longa. É. Vai se foder. Vamos lá, amigo. Temos uma chamada para Brown Place 445. Uma atividade suspeita no quintal, perto da saída do esgoto. Eu acho que isso aqui é esgoto. É, bom, ele disse o primeiro esgoto perto da varanda. Que conveniente. Bem atrás da Brown Place 444. Não acha? Eu acho que sim, Ben. Vamos. Ah, Rock, legal você aparecer. Só tá 30 minutos atrasado. É, me desculpa, mas o que é que a gente vai fazer na casa do Jeff? A gente vai falar com ele e depois a gente vai sair e beber e comemorar. É assim que você comemora? Você foi transferido da Narcóticos para homicídios? Eu tenho que ter certeza que o seu capitão vai ter mais que boas estatísticas. E que ele é o próximo na fila para se tornar o comissário de polícia. E que ele vai ser promovido. E uma vez que seja promovido e se torne o comissário de polícia, vai ser muito bom para nós. Porque ele vai ter laços com o departamento. Você sabe que ele é politicamente conectado com o departamento. Bem, você tem três semanas para ajudar esse capitão antes que ele se torne o novo comissário de polícia. E juntar os papéis. Eu sei, eu sei. Eu tenho três semanas. Quer saber, Rock, o que rola nas ruas é que o Jeff tá ficando louco e mentalmente doente por causa do divórcio com a esposa. Ele vai fazer uma conferência com a imprensa logo depois que tiver essa avaliação com o departamento de psicologia. Não fica repetidas as coisas. E não fica trazendo coisas do passado também. Eu quero ter certeza que estamos entendidos. É só isso. É por isso que estamos aqui. Você quer que ele te faça um favor agora? Bom, sabe... O que eu quero ter certeza é que... Que ele realmente não vai fazer nada, idiota. Sabe que ele está mentalmente doente? Eu sei que ele está mentalmente doente. Mas eu quero saber o quanto ele esqueceu o que aconteceu. O quanto ele sabe. Ele quer fazer algo? Ele quer tentar alguma coisa engraçada? Escuta, Rock. Você pode confiar em mim. Eu vou ser um político com tudo. Mas, como eu disse, eu tenho um plano. Ah, deve ser bom. Mas pega leve com ele. Ah, cara, pode apostar que vai ser muito bom. Só fica aqui e me espera. Olha, fala para o Jeff que eu fiquei no carro. Porque se eu fosse lá para dentro, eu acho que mataria ele. Você deve estar lendo meus pensamentos, Rock. É uma boa ideia. Eu vou fazer isso. Fica aqui e espera pelo show. Esses motoqueiros de merda. Isso aqui está ficando um inferno. Tem razão. Essa vizinhança está ficando uma merda. Sabe o que é engraçado? O pai do Jeff construiu aquela casa. E ele disse que nunca ia se mudar. Ah, anda logo. A gente deveria estar no terceiro copo, mas estamos aqui ainda. Tá bom, eu vou logo. Tenha paciência, Rock. Ei, Rock, calma, cara. Relaxa, escuta. Você está com munição? Ah, sargento, eu estou sempre com munição, você sabe. Quando se vem para esse tipo de bairro, você tem que carregar a sua arma, cara. Relaxa, cara. É que eu não estou pensando direito. Porque a gente vai sair para comemorar. É, dá para você. Tá bom. Tá logo. Quem é? É o Jimmy. Jimmy Rivera. Uau. Tem certeza que estou com a campanha certa? Você deve estar procurando alguém. Porque eu não te vejo desde que eu era sargento. Pois é, isso foi há quanto tempo? Uns 15 anos. É, foi a última vez que você e o Rock estiveram aqui. Tivemos uma farra, lembra? Escuta, vamos colocar assim. Não foi muito legal o jeito que eu e o Rock saímos e nunca mais voltamos. Na verdade, nós nunca falamos com você durante a nossa carreira. Eu só estou aqui para acertar as coisas com você. Sinto muito pela sua ex-mulher e todo o resto do que aconteceu. Eu só estou aqui para resolver uma coisa antes de você passar na psiquiatria. Eu sei que aconteceu muita coisa, Jimmy. Entra. Valeu, Jeff. Quer uma bebida, Jimmy? Não, não. Obrigado. Senta. Ah, não. Não, obrigado. Eu não posso ficar muito tempo. O Rock está me esperando no carro. Ele e eu vamos comemorar a minha nova transferência. Eu soube. Parabéns. Por que o Rock não entrou, sabe? Éramos como três mosqueteiros. Eu era como o irmão mais velho de vocês. Bom, é que o Rock não se sente mais do mesmo jeito. Ele disse que se entrasse, ele iria querer te ver e provavelmente iria querer te matar também. Sabe, eu estou sendo avaliado para finalizar o meu caso de invalidez. E não porque eu estou ficando louco, mas sabe, eu tenho que saber. Por que estão aqui? Por que o Rock não quis entrar? Olha, eu só vim aqui para ter certeza que nós estamos bem, cara. É só isso. Eu não falei nada, Jimmy. Por 15 anos eu mantive segredo. Eu tinha flashbacks. Isso acabou com a minha carreira. Meu casamento... destruiu minha vida. Sinceramente, eu não sei do que você está falando, Jeff. Seu filho da puta! Você acha que eu estou usando um grampo? Você está vendo algum grampo aqui? Agora você não quer que eu fale sobre isso. Você não se lembra. Viu só? O jeito que você fala agora é o jeito que você falava há 15 anos. É por isso que eu e o Rock fomos embora, porque a gente não aguentava você. Claro, Jimmy. Você colocou o Rock e eu em uma péssima situação. E agora quer que eu finja que você não se lembra? Lembra? Foi você que atirou e matou aquele traficante. Daí você atirou no policial disfarçado. E depois mudou o depoimento dele? Jimmy, você usou a minha arma... ...pra matar aquele cara. Escuta aqui, não era pra você estar lá. Nós tínhamos que proteger e servir. Eu estava lá pra te dar apoio. Você estava fazendo uma blitz. Mas aquele não era um carro comum, Jimmy. Você tinha um plano. Você ia roubar e matar aquele traficante. O Flash ia se beneficiar com isso. Ele vende todos os traficantes pra você. Você faz a prisão... ...e ele fica bem. E agora o Flash avança. Ele assume o território. Você ganha o dinheiro. Põe o dinheiro no bolso. E mais. Faz a prisão. Agora o Flash vira o grande chefão do tráfico. E então... ...depois de tudo isso... ...você vai pra homicídios... ...e vai encobrir os seus passos, né? Pega isso. Você tem razão, eu fiz. E quer saber? Eu esclareci as coisas. E sabe o que mais? Eu sei o que você e o Flash estão querendo. Eu queria ver... ...se você se lembrava de alguma coisa de 15 anos atrás. E se fosse o caso... ...se você seria... ...um tipo de risco pra mim. Mas quer saber? Não se preocupa com isso. Porque eu decidi que... ...o primeiro caso de homicídio que eu vou pegar... ...é... ...o caso de homicídio... ...que envolve você. Nem se preocupa com a sua arma. Porque eu vim aqui ontem à noite... ...e tirei todas as balas dela. Porque você é um obstáculo. Você causa causa. E quer saber mais? Eu tava certo. Você é meio louco. Quer saber? Eu sinto isso. Eu vou dizer o que eu ia fazer. Na verdade, eu ia te derrubar primeiro. Aí perguntei pro Rock se você tava no dia que armou pra mim. No Rock eu sempre posso confiar. É em você que eu nunca confiei. Você é um monstro. Acredita em mim. Eu te vejo no inferno. Não tão cedo, meu velho amigo. Larga a arma! Larga a arma! Uma semana conturbada aqui na News News Today. Nós trazemos as últimas notícias. Parece que a guerra entre os motoqueiros e os traficantes de drogas está finalmente acabada. O chefão das drogas, conhecido como Flash, foi recentemente morto quando sua limusine explodiu com ele dentro. A explosão continua sem solução até agora, mas nós vamos mantê-los atualizados enquanto as investigações acontecem. No caso Lady Ryder, Laura Ryder-Smith, também conhecida como Lady Ryder, foi recentemente solta da cadeia, já que os assassinatos continuaram enquanto ela estava sob custódia. Detetive Rodrigues, que foi suspenso durante o caso, agora está de volta ao trabalho, depois de descobrir evidências que mostram a corrupção na força policial. Rodrigues fez um bom trabalho e salvou a vida do comissário de polícia enquanto o sargento Rivera estava prestes a matá-lo para encobrir a corrupção. Rivera é agora conhecido como a pessoa responsável por todas as mortes misteriosas que ocorreram entre as gangues, incluindo o caso da Lady Ryder. O detetive Rodrigues vai ser promovido pelos seus esforços e ótimo feito. Também teremos um novo comissário de polícia designado imediatamente, depois que o original foi forçado a renunciar. Fiquem ligados que voltamos já com mais atualizações do News News Today. Olha, tem uma coisa que eu tenho escondido de você, mas é pelo seu próprio bem. A sua mãe nunca morreu. Ela está viva. E na verdade, ela vai estar aqui logo. E isso porque eu quero dar a você uma nova chance na vida. Olha, eu não posso ver a minha irmã ou sobrinha, mas eu escolhi isso pra mim e eu tô bem com isso, mas pra você vai ser um novo recomeço. Foram dois detetives e eles fizeram a lição de casa. Ah, sim, eles fizeram. E se não fosse por eles, eu nunca teria sido descoberto. E você provavelmente estaria na cadeia, se não fosse por eles. Eu acho que tô ouvindo a sua mãe. Mãe? Mãe, acabou. É, finalmente acabou. Sim. Acabou. Detetive Rodrigues falando. Ei, detetive. Eu ouvi que o Flash foi morto em uma explosão de carro. Sim. Deve ter sido um inferno. É um cheque mate. Um belo cheque mate. Agora esperamos. Pra ver o que os motoqueiros estão fazendo. A esse ponto não importa, detetive. Não importa. Esperamos o próximo movimento. Sim. Esperamos. Porque aquele cara, o Gonzo, ele já tá aqui. A gente se fala. Hum. O que foi? Ei, capitão, não sei se você está sabendo, mas já saiu a ordem. Parabéns, você é o novo comissário de polícia. Obrigado, inspetor. Detetive Rodrigues falando. Oi, aqui é o capitão Gonzalez, da Casas Graves. É, eu quero te parabenizar pela promoção como sargento. Muito obrigado. Você conseguiu a transferência pra trabalhar comigo agora. Em breve estarei aí. Eu já tenho um novo caso pra você trabalhar. Ok. Eu estarei pronto. Muito bem. Te vejo em breve. Um mês depois. E aí, baixinha, você tem licença pra essa coisa aí? Por que tá perguntando? Porque eu quero isso agora. Por que não chega mais perto e descobre? Eu não tenho medo de você. Pensando bem, eu posso ter medo de você, já que tem uma motoqueira louca cortando o pinto dos caras por aí. Ah, é só isso? Quer dizer, você parece perigosa. Eu sugiro que mantenha a sua salsicha nas calças. Porque nunca se sabe. É, eu sei. Falando nisso, qual o seu nome, gatinha? Lady Rider. Hã? Flash. Eu não sei, mas ela parece mesmo perigosa. Muito bem, pronto? É, vamos lá. Detetive Rodrigues, falando. Oi, aqui é o velho Dave. Bem, bem, bem. Velho Dave. Só tô checando uma situação. Olha, você virou meu amigo. Será que eu tenho que comprar um presente pra você? Eu espero que não esteja comemorando o encerramento do homicídio do Flash. O que quer dizer com isso? Foi promovido? Você já foi aprovado? Olha, Dave. Tá bravo porque eu não te convidei pra festa? Porque eu sei que você trabalhou duro. Sabe? Pra derrubar o Flash e a organização dele. É, e você salvou a vida daquele comissário de polícia quando você atirou naquele sargento. Tô feliz que você anda lendo os jornais e vendo as notícias. Mas esse caso já tá fechado. Por que tá me ligando? É só pra encher o meu saco, é isso? Eu odeio te desapontar, mas o Flash não está morto. Como assim ele não tá morto? Olha, Dave. Não me enche, tá? Eu não tenho tempo pra isso. Escuta, isso não é besteira. Eu tô falando a real com você o tempo todo. De onde você tirou isso aí? Eu vi o Flash em Connecticut. É, andando com aquele cara novo, o Gonzo. Em um SUV preto. Ele tava tentando pegar uma motoqueira. Você conhece essa motoqueira? Não, mas ela tem uma bunda linda. Espero que não esteja brincando comigo. Não, eu não tô. O corpo que foi encontrado naquele porta-malas foi do motorista da limusina. Merda. Que conveniente. Bem atrás da Brown's Place 444. Não é? Eu sei o que você tá pensando. Você acha que eu quero que o Flash ou o Gonzo voltem pra cá? Não tem espaço pra eles aqui. Alô, detetive? Por que você ainda tá no telefone comigo? O Flash tá em Connecticut. Agora vai encontrá-lo e faça o seu trabalho. Alô? Oh. Alô? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL